Era por volta de 9h45 da noite deste final de semana, quando um homem identificado como Alex de Souza Oliveira, de 29 anos, foi brutalmente executado aqui no Beco 2 do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações dos moradores, este homem caminhava por aqui quando foi perseguido por um carro modelo Onix Coprata. Os suspeitos desceram do veículo e atiraram diversas vezes contra essa vítima. De acordo com a 8ª Companhia Interativa Comunitária, que atendeu a ocorrência, a motivação desse crime estaria relacionada com a criminalidade, já que este homem tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Com ele, nada foi aprendido. Agora, este é mais um crime que segue sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros do Amazonas.